O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de entrega do espadim aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. A entrega do espadim, réplica em tamanho menor da espada usada por Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, marca o primeiro ano da formação na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. A tradição existe desde 1932. O presidente Jair Bolsonaro entregou o espadim ao primeiro aluno da turma deste ano, Lucas Cremonese. Reservo os amigos de Caxias como o próprio círculo da Unidade! Participaram da cerimônia 395 cadetes de todas as regiões do país, sendo 15 de outros países, nações amigas como Bolívia, Paraguai e Guiné-Bissau. Os jovens passam por quatro anos de formação aqui na AMAN e saem aspirantes oficiais e graduados em ciências militares. Alan seguiu os passos do pai, que também é militar. Uma trajetória longa, fiz o concurso durante quatro anos, passei na última tentativa, foi bem emocionante quando vi meu nome aparecer lá. Acabou que um dia chegou o tão esperado momento do recebimento do espadim. A caminhada é longa, mas vai ser muito boa no futuro. Beatriz é uma das 33 mulheres da turma deste ano e revela o sentimento depois da cerimônia. A palavra que resume é gratidão e concretização de todo o esforço que eu creio que toda a minha turma teve para chegar até aqui.